O que se ouve falar da política é corrupção e abandono dos serviços públicos. Por isso, o povo está tão descontente. Mas nós, do PDT, estamos tentando acertar, lutando contra a corrupção, pela melhoria na qualidade dos serviços públicos. Com dois senadores, três deputados distritais, estamos tentando. Venha conosco, junte-se ao PDT. Obrigado.